Boa tarde, hein, botando um abraço, sou eu mesmo que eu achei, é o Mário da Jaqueline, nós estamos aqui ó, vamos descer a Serra do Paranaguá agora, nós estamos vindo ali da Usina Vertente, pelo de São Paulo ali, ali da Cruz Alta, ali é Olímpia, e vamos fazer um descarregamento aí nos Paranaguai, aí nós vamos descer as barrancas agora ali, aí eu vou mostrar pra quem não conhece a Serra ainda, né, pra ver como é que as barrancas ali, é suave na nave, é, tá bom, então assim que nós já embiquear nas barrancas ali, nós já vamos puxar as coisinhas ali pra ficar do tipo do modelo, né, e a dona patroa tá vindo ali dos Maringá ali, também se o dia que tiver hoje de noite eu já tô ali pelo barraco também, quero ver se eu descarrego hoje pra poder encontrar com ela, né, pra poder, já tem uns dias que a gente não se encontra porque ela voltou nas férias, não deu mais certo ali, mas é isso aí, não, mas nós vamos começar a embicar aqui nas barrancas aqui agora, aí nós já vamos já, poder já marcar pro pessoal aí, tá bom, vou mudar aí a câmera pra poder você ver ali, tá bom, e aí pessoal, já vamos começar a descer as barrancas ali no caos ali, né, e aí sua avionave aí agora, nós já passamos pra trás a balança, aí agora já, temos aí na, na descer da, na serra ali, aí agora aí ó, aqui é a, a 27, 277, essa aqui é a 277, que liga aquele do Paraná aí a, a Paraná, do Paranaguá, né, do Paranaguá famoso, entendeu, aí agora já vamos começando aqui a, a fazer umas corvinhas aqui, do tipo que, aqui já, 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 já é a serra ali, já é a serra, tá bom, é aí que vocês vejam aí, ah, acho que foi ano passado, ano retrasado, não tem um negócio, e o cara desceu aqui com um, com um tanque, deu umas revistas pro colega aí, mas, agora vamos descer meio suave na nave aqui, e ela deu umas, umas descidas, e deu umas muito desablumados, tal, é, cheio de radar, né, então, temos que, regrir a manteiga, no caso, normal, aqui de noite, através dos bichis, a pista aqui, que até devemos dar uma Tem uma coitadinha ali, né, pra ficar, cuidar um pouco do povo, por causa dele. Já estamos chegando aí na coisa toda ali pra poder ficar do tipo. Esse aqui é o tal do Paraná, que é o Paraná. Aí quando desci as barrancas ali, eu fui carregando açúcar ali, até... Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Ela carregou mal carregado e torceu a carga ali. Um pouco, né, porque eu tinha que descarregado ali, ela ficou meio empapuçada. Ela foi assentando no decorrer da viagem ali, estufona no site. Pô, um negócio horrível, quem olha assim pensa que é culpa do motorista, mas é erro no carregamento lá, né. Aí é cura a bucha. Aí o cara vem preocupado, só cuidando pra ver se tem alguma coisa errada, né. Tá bom? Ó, atenção. Descem a trecho de serra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais fácil né? Descer da zero, próximos 15km aí, vai descer melhor Esse Rm é com muita demanda E mudou a corno a remoção Mas uma coisa nessa hora Criador viaa Seja uma coisa, 2 minhas�ches Olha como minha boa Não vai descer na barra, não vai pegar a bola aqui Esse negão de quarentinha tá típico Se inscreva no canal Esse tipo aqui, de que eu tô descendo aqui, não usa freio Desce fresquinho, tá de boa Desço bem suave na nave aqui Quando chega lá embaixo, o bichinho tá friozinho Não judeu do freio, não... Não dá solano de freio Desce mesmo aplumado Entendeu? Agora, se descer meio com força aí Tem que descer com o peso em cima do freio Aí já vê como é que é, né? Aqui, olha só no freio motor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já está aqui acabando a descida. Obrigado pela paciência. Um grande abraço para todo mundo e tudo de bom.